Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, Lobo Cinzento contra Rottweiler. Espero que goste. O Rottweiler pés entre 40 a 60 kg, tendo 61 a 70 cm de altura até o ombro. O Rottweiler tem uma pele grossa e resistente, e uma mordida forte. Já o Lobo Cinzento pés entre 40 a 60 kg em média. O maior lobo capturado nos últimos anos tinha 67 kg. E já teve um lobo capturado há mais de 100 anos atrás e foi confirmado pesar 79 kg, sendo o maior lobo oficial. Ele tem 78 a 91 cm de altura. O lobo possui dentes bastante afiados e uma mordida forte. Agora vamos analisar o combate. Seria um combate interessante. Ambos têm peso um pouco próximo, embora o lobo seja um pouco mais pesado e bem mais alto. Geralmente o lobo costuma ser superestimado em combate contra cães. Existem cães que são maiores e mais fortes que mesmo um lobo do noroeste. Porém não parece ser o caso do Rottweiler. O Rottweiler é um cão superestimado, tendo uma durabilidade extremamente baixa. E muitas vezes ele é facilmente dado a volta quando enfrenta outros cães. O Rottweiler também em grande esforço costuma sentir dores na região traseira, onde pode prejudicar muito. Eu acredito que o lobo levaria vantagem, principalmente caso ambos ficassem de pé na frente do outro lobo. Iria atacar as costas do Rottweiler, onde ele poderia ferir bastante a traseira. Rottweiler é um cão superestimado. A sua aparência engana muito. E se eu não me engano eu já tinha visto um vídeo de um lobo que tinha vencido o Rottweiler numa luta. Porém infelizmente eu não achei ele de novo. Caso vocês acharem mande para mim. Mas em resumo o lobo levaria vantagem nesse duelo. Ele poderia atacar regiões como a traseira do Rottweiler. O lobo cinzento tem mais durabilidade também. O Rottweiler cansa extremamente rápido. Principalmente os musculosos. Então nesse duelo eu diria que o lobo cinzento venceria.